Apoiados pela aviação e as forças especiais russas, bem como pelo Hezbollah libanês e milícias, os soldados sírios lançaram em 7 de março a ofensiva para recuperar Palmyra. Neste domingo, o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, comemorou a reconquista da localidade. A histórica cidade foi tomada pelos extremistas do Estado Islâmico em maio do ano passado. Na cidade, os jihadistas destruíram parte das ruínas históricas, classificadas como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Os 20 dias de combates deixaram 400 extremistas mortos. É o maior número de baixas em uma única batalha desde o surgimento do Estado Islâmico, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Depois dessa importante vitória, o comando sírio afirmou que Palmyra será a base para a partir da qual irá expandir as operações militares contra os extremistas em várias frentes, incluindo Deir ez-Zor, no leste, e Raqqa, no norte. Essas cidades são redutos do Estado Islâmico na Síria. O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou por telefone Assad. O chefe do regime sírio se encontrou neste domingo em Damasco com um grupo de deputados da França. As autoridades francesas desaprovaram a visita.